Uma rede de dormir, frutas frescas e aquela água de coco. Combinação que o Ceará tem para dar e vender. Esses são apenas alguns dos produtos que o Estado exporta para quase 150 países. Mas você sabe da importância do comércio internacional para a economia cearense? Em 2019, as exportações cearenses ultrapassaram 2 bilhões de dólares. Esse valor supera 9 bilhões de reais na cotação da época. Três vezes o investimento do governo do Ceará previsto para esse ano. Produtos de ferro e aço respondem por pouco mais da metade de tudo que o Ceará exporta. Uma das unidades produtoras é a Companhia Siderúrgica do PECEN. Em 2019, a CSP produziu mais de 100 mil placas de aço. Um peso de quase 3 milhões de toneladas para dar força à economia local. A siderúrgica começou a exportar aço 4 anos atrás. Hoje, gera um número de empregos que supera a população de mais de 100 municípios do Estado. A produção já foi para todo o mundo. Mais de 20 países, como os Estados Unidos, nosso maior importador. A China, ela aparece como o principal parceiro comercial do Brasil. Quando eu faço a análise do Estado, os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do Ceará. Os Estados Unidos já chegaram a representar 47% das vendas externas do Ceará. Mas nem só de aço vive a nossa economia. A Argentina compra nossos calçados. Para os Estados Unidos, também vai a água de coco. Países como Holanda e França compram a nossa rede de dormir. E sabe uma refeição típica do cearense? A goma de tapioca roda o planeta. Nós temos outros produtos que não participam dessa pauta com valores de exportações expressivo, mas que nós temos conhecimento que são realizadas essas exportações principalmente por empresas pequenas. E aí eu cito, por exemplo, a questão da polpa de fruta, eu cito a questão da própria cajuína, da goma de tapioca. Devido à pandemia, as exportações cearenses caíram bastante. Mas em julho, a esperança é de retomada. A China aumentou em seis vezes a importação de produtos do Ceará. Além disso, é no segundo semestre que o Ceará tem um reforço importante. As frutas frescas. O setor responde por uma parcela menor. 7% de tudo que é exportado. Mas gerou mais de meio bilhão de reais ano passado. O melão equivale a 90% desse negócio. Bangladesh, Letônia, Vanuatu, Sri Lanka, Mauritânia, Mianmar, Nova Caledônia, Bósnia-Exergovina, Madagascar, em todo lugar tem um cearense. Ou melhor, um produto cearense. A CIDADE NO BRASIL